Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar em especial sobre direito do consumidor e vamos entender um pouquinho do que é a chamada venda emocional. Nós sabemos que o consumidor é a parte vulnerável da relação jurídica de consumo. Sabemos também que muitas vezes ele não está ali naquele momento com vontade de adquirir determinado produto ou serviço, mas a gama de informações que é colocada à disposição daquele consumidor acaba levando ele a adquirir um produto ou um serviço do qual ele não se planejou. Então a venda emocional se dá quando o consumidor adquire um produto ou um serviço sem que ele possa formar esse livre consentimento totalmente informado. Então exemplo clássico disso são esses marketings bem agressivos, vamos supor que você está de férias em algum lugar e aí tem um estande de vendas de um lote de terreno naquele parque aquático e aí você está todo feliz nas suas férias, você foi lá para descansar e não para comprar um lote de terreno e de repente você se vê invadido por uma forte emoção porque está tão bom aquilo, então eu quero comprar aquilo agora porque aquilo vai ser a alegria da minha vida. Quando na verdade você percebe que isso é uma manobra do fornecedor para te pegar desprevenido e fazer você adquirir um produto ou um serviço. Então essa venda emocional ela pode ser considerada aquele marketing agressivo em que se usa o sonho do consumidor para forçar ele a uma compra imediato. E isso acontece quando se usa o tempo do consumidor com esse oferecimento de serviços e produtos à base no seu padrão de consumo e não dá tempo dele pensar e aí ele acaba adquirindo mesmo que fisicamente um bem de consumo dessa maneira. Recentemente eu tive um caso de uma cliente que chegou no meu escritório desesperada porque ela tinha sido abordada num shopping porque disseram que ela era muito bonita, que ela tinha que comprar um book e tudo mais, que era o perfil que eles estavam procurando e ela fez uma compra e depois ela se sentiu envolvida por aquilo, ela estava no shopping passeando fazendo compras, ela não estava pensando em fazer um book. De repente ela se viu envolvida por aquilo, se sentiu, ai puxa vou fazer isso por mim. Depois quando ela caiu em si, ela percebeu que ela estava fazendo uma bobagem e acabou adquirindo um produto que de fato se ela tivesse conscientemente planejado, ela não teria comprado. Então quando configurada essa venda emocional, o consumidor vai ter o direito, mesmo que seja dentro do estabelecimento comercial, né? Presencialmente ele tem o direito de ser aplicado subsidiariamente o artigo 49 do CDC porque de certa maneira pegaram ele desprevenido, sem a condição de planejar aquilo que ele estava fazendo. Então, uma vez que ele se arrependa dentro dos sete dias, é devido à devolução de todos os valores pagos pelo consumidor, sem cobrança de qualquer valor, taxa e tudo mais, nem multa, tá? Acho que isso é importante deixar claro. E é importante se observar que para exercício desse direito de arrependimento, não é necessário que o consumidor ofereça justificativa, porque o direito de arrependimento não prevê justificativa, eu só não quero mais e pronto. Então, é uma venda que é considerada a venda emocional prática comercial abusiva, subsidiariamente vocês podem usar o 49, que é o direito de arrependimento, mesmo sendo feito dentro do estabelecimento comercial, porque fugiu dos padrões convencionais de compra e venda. Você imbuiu aquele consumidor de um sonho, de uma situação que se ele tivesse planejado e verificado com mais clareza, talvez ele não tivesse feito aquela compra. Então, fiquem atentos. Quando vocês perceberem que podem ser vítimas de venda emocional, reflitam, não assinem nada, não paguem nada. Depois, se fizerem isso, porque a gente é ser humano, pode aí cair nessas armadilhas do mercado de consumo, saibam que podem usar o artigo 49 do CDC e, em sete dias da aquisição do produto ou do serviço, pedir a extinção e a devolução dos valores pagos com relação àquele contrato, sem nenhum ônus para o consumidor. Essa é a nossa dica de hoje aqui no canal. Muito obrigada pela sua participação. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!